Oi e aí pessoal tudo bem aqui que eu falei o Dick trazendo aqui para vocês Call of Duty Black Ops 6 versão beta né pessoal beta livre no caso que todo mundo fala né o pessoal tô trazendo esse conteúdo para vocês aqui e novidade no canal né que o Black Ops vai ser lançado agora em outubro se eu não me engano e também né pessoal aqui tem um aviso da do jogo a este jogo está em estado de desenvolvimento para lançamento algumas partes do jogo incluindo os recursos da rede como o bate papo e o multijogador podem não funcionar como esperado ou pode simplesmente não funcionar o jogo também pode travar devido a ao jogo estar na fase de pré-lançamento a Microsoft e a publicadora não se comprometem a oferecer suporte ao consumidor sobre o jogo é o famoso respeito ao consumidor né e vamos lá fazer esse conteúdo para vocês aí eu joguei algumas e já começou é eu joguei algumas partezinha em off né para testar no jogo e realmente tem umas partes que travam bastante principalmente principalmente no menu iniciar que inicial né que para mim tá travando bastante mas eu achei o jogo bem bonito bem interessante e bacana esse desenvolvimento deles aí isso eu tenho expectativa de que esse jogo seja uma coisa bem interessante e para lá né jogar uma partidinha ver como é que vai funcionar a parada aqui e se eu ver que tem muito delay pessoal eu vou fazer uns cortes eu tô percebendo que tá bastante tendo bastante travamento o FPS tá 130 110, 120, o FPS tá não tá tão ruim não e mesmo assim tá tendo travamento no menu inicial Ah tá bom, falta polir né E aí a gente vai ver como é que é esse game aí e vou jogar de SMT submetralhadora e aí e aí e aí e aí e aí e aí arão explodir o barril liga e aí e aí o barril explodiu Estou jogando no PC, pessoal Controle Ai Ai Vacilei, hein Muito bom Fazer a volta Ai, a gente pegou dois Mas a gente tomou também, né? Eu vou atrás de um cara aqui e tem um de Tokai ali, né? Campeerando Faz muito tempo que eu não jogo Call of Duty Call of Duty, Call of Duty, que eu não falo de um jeito diferente, né? Ai, levei, levei em um e tomei Escopeta, velho, na orelha, hein? Olha onde atira, pô O cara tá no meio da gente aqui, velho Opa, tem atrás de mim Mandando pra cá E a gente passou na frente Ah, não consegui deitar no chão Porra, a gente perdeu a liderança O ruim de o controle Que tem que segurar o botão, né? Pra poder deitar no chão No contrário do teclado Não morre, não Boa Se não vai na bala, vai no soco Tem um cara lá em cima Concussão Pessoal, pode ser que tenha um cortezinho aqui Rapidinho aqui Que apareceu uma nota de atualização Que bem na minha cara aqui no monitor Apareceu bem no monitor aqui Ele desconcentrou esse monitor Essa mensagem que apareceu no monitor Estava bem concentrado aqui Ah, velho Por pouco Boa 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 Levamos o cara ainda Ah, incitex Quase Concussão Fazer a volta Se ficaram pra trás Tamo na frente Ah, velho Concussão Concussão é muito complicado Quero deixar de ficar em câmera lenta Não tá dando certo Eles passaram na frente Viar pelas costas Viar pelas costas Usando o DXR Estratégia O DXR foi boa Apesar de ter sido sem querer Né O cara deu no pé daqui Não deu nem pra mim sair dali, velho Era dois ou um Ou cair pros cara Como aconteceu Ou Ou Sem tex Olha onde atira Estão tudo aqui Estão tudo aqui, velho Levei o cara e tomei Menor que ele pulou Hoje eu vou relógio Bora, acaba com isso Pulso batedor operando Ah, nas costas De novo Ele deve ter hackeado nossa rede Cortem a comunicação e voltem pra base Tudo ruim é isso, né pessoal Na frente e nos lados O cara tá enfrentado em combate com alguém Tem alguém Aí tem alguém que ta fazendo o giro I E aí E aí E aí é meio duro os personagens e o estimulante e a gente eliminou 25 é caramba velho muito bom a gente foi bem hein e 25 eliminações e a recompensa a nossa equipe o primeiro lugar eliminou 34 a gente 26 26 ali eliminações e a equipe deles foi 26 e 25 os primeiros lugares e aí E aí é bom e ainda tá dando delay velho É o jogo hein pessoal, não queria que isso acontecesse, estou sendo bem sério com vocês, não queria mesmo. É o jogo que está com esse delay feio aí. Mas está bonito, eu estou achando bonito o jogo. Zona de conflito. Fogo liberado pessoal, vamos botar eles para correr. Zona de conflito assegurada. Boa, a gente está na frente. Tem que tomar cuidado com os snipers aqui. O cara que foi para lá. Nossa. Vocês tem a zona de conflito. Derrubamos e fomos. Zona de conflito localizada. Zona de conflito controlada. Zona de conflito ativa. Eu estou com a expectativa bem grande do jogo ser bancana pessoal. Levamos dois. Aquela granada ali. Baixa dupla. A granada foi bem dada ali. A granada foi bem dada ali. nossa não deu tempo ver se a granada pegou não pegou nossa granada de concussão não pegou velho mas foi por pouco hein a zona de conflito ativa e a zona de conflito cadê os caras velho os caras estão todos escondidos velho os caras estão todos escondidos os caras estão todos de tudo camperando a zona de conflito ativa nossa velho essa foi feia hein o colega foi bem na frente velho me atrapalhou minha mira e foi bem na minha frente aí aquela questão né pessoal a gente atirou no inimigo só que quando vai quando vai na frente o quando ele vai quando ele vai na frente ele atrapalha nossa mira nossa essa mira foi feia ali velho me acostumar mais que o controle aí a última vez que eu joguei com a off duty foi foi tem uns dois anos atrás não um ano atrás foi no conflito e modemar fight 3 quando lançou a zona de conflito a zona de conflito controlada a zona de conflito assegurada agora eu fui na frente do colega ali vacilei hein a zona de conflito controlada a zona de conflito controlada a zona de conflito ativa a zona de conflito assegurada não não eu fui em cima da 100x velho quando eu vi já era tarde quando eu vi já era tarde aqui ó e foi no coco velho e o cara não caiu o cara fica se escondendo nos cantos velho estamos perdendo em começamos a perder saiu fazendo a volta Zona de conflito localizada Zona de conflito ativa Zona de conflito assegurada Tamo na frente de novo pessoal Tamo na frente de novo hein, tamo na frente Só jogou uma granada aqui velho Mas que porra foi é, que falta um aliado Vocês tem a zona de conflito O tempo tá passando É a zona de conflito controlado Me vinguei Tem um deles Zona de conflito ativa Não tá nada Inimigo mobilizando gato Esse sentex aí é Eu acho que eles nerfaram sentex aí Não era tão rápido assim pra explodir Zona de conflito assegurada Mas que boa foi essa? Eu sou seu aliado Puxa o batedor inimigo na sua aula Olha onde é tipo Zona de conflito localizada Caramba, sentei o dedo ali E o cara não caiu Zona de conflito ativa Zona de conflito controlada O X tem a zona de conflito Zona de conflito assegurada É difícil enfrentar dois ao mesmo tempo Zona de conflito identificada Nossa, velho Esse meu tiro livre eu tenho que arrumar ele Zona de conflito ativa Tá muito ruim meu tiro livre O X tem a zona de conflito Lançando fragmentação Demorou hein O seu pacote de assalto foi destruído Vitória Muito bom Que isso Que isso Esse ali camperou mesmo hein pessoal Ó, a gente foi o que mais eliminou Bacana hein E isso que nossa latência tá em 17 pessoal Pra quem não sabe A latência é os milissegundos Que a gente tá atrasado hein Dependendo da equipe que a gente pega A gente tá com a latência de 17 milissegundos Bom, quem Bom, entenderam né Eu não sei explicar direito isso aí Então pessoal Foi isso aí né pessoal Isso aí foi o Call of Duty Black Ops 6 O beta aberto O jogo vai ser lançado agora em outubro Se eu não me engano é em outubro 30 de outubro se eu não me engano E O jogo é bonito pessoal Tem esses delay aí Que tá acontecendo no jogo aí Tentei Tentei consertar isso aí tudo pessoal Tentei mesmo de coração Fazer um conteúdo bacana pra vocês Mas O que mais Atacos delay É nessa tela aí De De menu É isso Tem que polir o jogo tudo né Aí É isso aí né cara Vou jogar mais uma partidinha aqui Pra nós se divertir Vai ser Nossa saideira né pessoal Era mais pra trazer pra vocês mesmo esse conteúdo E eu tô gostando pessoal Achei bonito Eu tô com a esperança De que a história do Black Ops 6 Seja bacana velho Com a esperança de que seja bacana O cara tava lá em cima Tá com medo de vir um cara ali Olha ali velho Os caras fizeram um circo ali velho Virando no alto Eles tão pegando o C Controlando o bravo Asegurando o alto Vai ter respiro Achei que perdeu o Charlie Dona brava assegurada Fica no chão Tamo perdendo o Alpha Asegurando o C A gente perdeu o Alpha O Sniper Atrae o Sniper ali velho Tamo perdendo o Alpha Asegurando o Alpha Ai no meio de dois caras Ai no meio de dois caras ali As localizações controladas Protejam Alvo hostil Achei que perdeu o B Pulso batedor operacional Aliado Aliado Morreu Eu acho que tem um cara ali em cima velho Sempre tem Não tem não Tamo perdendo o Bravo Pegando o A Tamo perdendo o Charlie O cara roubou a minha kill velho Mobilizando o DXR Boa Tem que perder o C Ah velho Vacilamos Pegando o Charlie Pulso batedor operando Começando a capturar Charlie assegurado Perdendo o B Pegando o Alpha Perdemos o Bravo A gente pegou o A Que buraquinho por mais Sniper Né pessoal Opa Esse é munição Cara e não carreguei antes Tamo pegando o Bravo Comando Mobiliza um helicóptero Do Sentinela Aquele é o Alpha Autorizando o Lançamento Do Real Stark Controlando o Bravo Asegurando o Dona A Dona A Segurado Asegurando o Charlie Ah não deu Varou a parede Varou a parede mesmo Varou a parede mesmo Nossa Pegando o B Pegando o B Estamos perdendo o Charlie Estamos pegando o Bravo Começando a capturar Segurem esses botas Estão pegando o Charlie Estão pegando o Bravo Pegando o Charlie Isso que é a parte ruim Isso que é a parte ruim A gente tá mirando o cara lá Lá longe Tem um que aparece na nossa frente Perdendo o A Controlando o Bravo Segurem os botas Asegurando o B A gente perdeu o Alpha Pegando o B Nossa É gás Hummm Estamos pegando o Bravo Eles estão pegando o C A gente perdeu o Charlie Não se preocupa Acontece com os melhores Me ajuda A gente perdeu o B A gente perdeu o B A gente perdeu o B A gente perdeu o C Nossa velho Pegando o A O que que foi isso? Caramba O cara atravessou no meio da trocação ali Desconcentra todo o cara Nossa Caramba Foi tanto tiro na orelha dele ali Eles estão pegando o C Essa foi feia Zona Alpha capturada Asegurando o B Vai ter resistência Estamos pegando o Alpha Isso é fentebol Pegando o B Estou pegando o U Pegando o C Autorizando missão de Vanti-R Pulso batedor ativado Zona C assegurada É isso O cara não cai Mobiliza o helicóptero sentinela O cara varou a parede O cara varou a parede O cara varou a parede de novo Como é que ele tá atirando velho, tá? Tá bom Tá bom, tá bom Nossa, velho Tinha que o cara tava com algum dano ali, velho O cara não tinha dano nenhum Que daí fica mais fácil pra bater, né? Porque ele já tava na trocação com o cara ali A gente perdeu o Charlie Opa A gente tá vindo Não parem agora Pegando o Charlie Eles destruíram o seu pacote de ação Perdendo o B A gente pegou o A Todos os objetivos estão dominados Segurem esses postos Perdemos bravo Perdendo o A Tem uma mina de gás inimiga Só tem gente orgulhosa Não vou esquecer disso Muito bom Nossa, que bug feio, hein? Olha a dança do cara Que coisa horrorosa, velho 26 eliminações É Tá bom Pessoal, eu vou finalizar o vídeo por aqui Era mais pra mostrar isso pra vocês, né? O jogo tá mal otimizado Mas faz parte, né? Então Muito obrigado pela presença de vocês Valeu E fui